Vai lá, vai lá, tô aqui filmando aqui o cemitério dos Veneiros aqui, né? Um dia de chuva, um dia de chuva aqui, essa aqui desse veneirinho aqui, cara, deixa a bicicleta aí. O cara bota no berço aqui pra poder depois dar uma pintada nele, né? É cara que vai pagando aí. Se você quer conduzir qualquer tipo de embarcação, precisará tirar uma habilitação náutica. Estudando em casa, economizará mais de mil reais. Clique abaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado acima nos comentários. Temos curso de Arraes, Mestre e Jet Speed. É cara que vai pagando aí só a... E aí, bota pra pintar, porque tá tudo, não tá abandonado não, tá tudo com barquinho lá em Flávia, as defensas, tirou aí daqui. Grande, 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 grande. Olha a chuva aqui. Estamos indo na pescaria aqui, né? Na pescaria. Olha o camarada que começou aqui, começou a lixar, né? Aqui foi lixado. Mas aí parou o serviço aqui e vai pagando aí a mensalidade, né? Veleiro. Esse veleiro aqui é mais antigo, ok? Você conhece que era esse aqui, assim, desse formato. Ele é mais quadradinho. Mas é antigão aí. O camarada deve ter lixado aí, dado o crime, né? Isso aí. Olha, estamos aqui, ó. Fica de chuva aqui. Visitando aqui. Olha a plateira que tá mal aí. Na plateira, na panchona. Esse marinho daqui. Olha o roi, bota meu peção aí. O cara botou até bicicleta lá, né? Pra quando ele vier na corrente. Aqui é um parque legal, aqui é abandonado, né, Paulo? Esse parque grande, ó. Essa aldeia esquece, o pau do dinheiro, não quer vir mais. A gente é pequenininha, tá tudo bem encaixada. O cara compra, se desilude, né? Vê que é muita despesa. Esse aqui, às vezes, é de quilha retrata. Aquilhinha pequena, sabe? E aqui ele desce, sabe? Quilha retrata. Olha esse aqui, ó. Branão, ninho. Olha aquele ali, ó. Olha o tamanho daquele bichão lá de fundo lá. Quanto quarenta pernas. É, é, tem uns piratas isso aí. Dois marches e tudo. Aqui a rampa de tirar os bichão ali, ó. Esse caba aí levanta ele para fora, o vento virou, é bom? Chuva, dá-lhe chuva, olha o carrão aí. Corvettezão aí de 500 milhas de Indianá. Que lancha grande! E aqui está uns barquinhos pequenos, um corado. Fora na Águia aí. Olha somente essa lancha aqui. Deve ter algum canal que sai lá. É de luxo isso daí. Deve ter algum canal que sai lá para o mar. É, pode ter tudo isso no barco. Basicamente é um cemitério o barco, tudo se acabando. Oi galera, eu estou aqui no Rio São Francisco. Olá, tudo bem? Quer estudar para a prova de Mestre Amador? Mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros? Nós temos aqui um curso completo online de Mestre Amador. Mestre Amador é a habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas da costa. Clique no link abaixo e conheça o nosso curso. Mais tudo bem. Pra ver... Beleza. Weleza. Weleza. Dewsi. Weleza. Weleza. Weleza.